Alô, alô, meu amigo, minha amiga, Centro Comunitário do Bairro Sul, Fiat, o Neri chegando aqui com uma uma quantidade de produtos, né Neri? Tudo bem? Tudo bom, bom dia. Certinho? Tudo bom. Um festa legal hoje, um jantar legal aí, né Neri? E o pessoal quiser ingresso, 950 98 D12 com o Neri, ele que tá comercializando os ingressos aí, sabendo que vai ser uma festa muito legal hoje, um jantar dançante. É macaronada hoje, né Neri? Bom dia. Não, não, não é macaronada, não. Não é? É carne de porco, gado, frango, mandioca com bacon, arroz, salada, pão, tá bem regado, né? Bem regado, é que eu vi aqui em cima e eu acabei errando aqui. E aí Neri, temos ingresso pra vender? Tem ainda alguma coisa, quem quiser, liga aí, venha aqui no Centro Comunitário, tamo aí, tamo comercializando aí. Como é que vai ser? O mega som vai tocar aqui hoje, vai ser entrada liberada, vão ter que pagar a entrada, como é que é Neri? Ó, quem não comprou ingresso pro jantar, nós vamos cobrar um valor simbólico. Eu acho que sim, tem que ser, né Neri? Tem que cobrar um pouco. É, tem que ser, né? É daí, pra ajudar a pagar o som também, né? Claro, não, entendi, Neri, entendi. E ser justo com quem comprou o jantar. O jantar também, né? O jantar também. E tem que trazer talheres, Neri? É, pratos e talheres. Pratos, então a pessoa vem e traz pratos e talheres, que vocês não tem grande quantidade aqui, né? É, não tem. É, tem que trazer. É bom. Então vamos repetir o cardápio, Neri. Lembra o cardápio de hoje, então? É, carne de porco, gado, frango, mandioca com bacon, arroz, salada, pão, cuca. Cinquenta reais. Cinquenta reais. E o jantar dançando com o mega som. Mega som. E Deus tá ajudando, ó que dia bonito. Ó, dia bonito, né? Vai ser uma felicidade, uma alegria aqui no Sofiati, olha. Tem lugar, tem espaço, o pessoal já tá arrumando lá. Já conversei com as milhares, já estão arrumando, já estão fazendo, preparando a salada, preparando tudo pra uma festa maravilhosa. Vem pro jantar dançando, então, do Sofiati, né? Vem aí, nós estamos esperando. Com carinho, nós acolhemos todos vocês aí. É, isso aí, Neri. Obrigado, Neri. Obrigado. Olha aí, nove nove cinquenta noventa e oito doze, o bolinho deve vir à tarde também aqui pra renovar o pedido, né? E dizendo que aqui vai ter o conjunto sensação de chancherê no momento. Mega som vai estar aqui no Santo Comitário do Bairro Sofiati. Tem muita gente que tá pedindo pra mim onde é que o Mega estaria. Ele vai estar no Bairro Sofiati, né? Então, você que sabe que a festa é garantida, o som é garantido. Mega, mega som vai estar aqui no Bairro Sofiati. Chega aqui, telefone do Neri tá na tela aí, nove nove cinquenta noventa e oito doze. Já estão tirando os produtos. Festa boa, né? Gostosa, festa de família, é aqui no Sofiati. É, você que gosta aquela festa familiar, vem aí, vem participar com a gente. Obrigado, Neri. Vamos lá. Bairro Sofiati, espero você. Canal Paulo Monete News indo nas festas, divulgando. Divulga sua marca sempre de forma aqui, de festa da comunidade, de forma gratuita. Porque nós temos que valorizar esse pessoal maravilhoso dos bairros. Hoje a festa tá também aqui no Santo Bairro Sofiati. Beleza? Tchau, tchau.